Te mandei um vídeo, te mandei um vídeo aí que viralizou, parece que ela gosta de postar uns conteúdos no TikTok, né? Acerta ela, acerta ela. Então vamos dar uma olhada, foi postada no dia 27 de abril e aí o pessoal começou a questionar e tal, quem tem visões políticas diferentes de Tabata. Ela está fazendo um excelente trabalho lá no Congresso, diga-se de passagem, eu já quero deixar isso muito claro, é a minha opinião, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, aqui é só mais uma das vezes em que a Tabata do Amaral arrebentou. Vamos dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui o áudio da galera. Opa! Produtos que são tipicamente consumidos por mulheres, sendo muito mais taxados do que aqueles que são consumidos por homens. Tava apenas três exemplos. A bomba de amamentação tem um imposto três vezes maior do que uma bomba para encher um pneu de carro. Segundo dado, absorventes menstruais têm uma taxação equivalente a bens de luxo. Terceiro dado, anticoncepcionais têm quase o dobro de tributos do que o Viagra. Por razão implícita ou explícita, a consequência de você ter poucas mulheres em espaços de poder, é que essas questões sequer são debatidas para serem revistas. Isso é verdade, hein? Quer ver outra coisa que é cara também? Já, ó, você que tem filho... Deixa eu te contar uma parada, nego. Reza pra vir menino. Reza pra vir menino. Porque é o seguinte, tu entra numa loja de departamentos. Você entra numa loja de departamentos, tá ligado? E você tem três baiazinhas, tá ligado? Três baiazinhas, quatro araras pro menino. E você tem um salão pra menina. Um salão assim que você perde de vista. Pra menina. Aí tu vai procurar a camiseta do menino. Sei lá, a camiseta agora deve estar uns 20, 25 reais pro menino. Pequenininho, né? Falando pequenininho. Da menina vai custar 100, tá ligado? E a dela vai ter umas princesinhas, uns baratinhos, que vai de alguma forma convencer você que vai convencer a sua filha de que aquilo é legal e ela vai te convencer. A Tabata tem razão. Só que eu acho o seguinte. Vamos pegar esses exemplos dela de novo aqui. Fazer o react desses exemplos. Certo? Primeiro exemplo. Condutos são tipicamente consumidos por mulheres, sendo muito mais taxados do que aqueles que são consumidos por homens. Certo. Tava apenas três exemplos. A bomba de amamentação tem um imposto três vezes maior do que uma bomba para encher um pneu. Tá, mas... Beleza, mas todo mundo pode encher um pneu de carro. Mas eu não posso usar uma bomba de amamentação. Eu vou amamentar o quê? Se eu vou usar uma bomba de amamentação, se eu estiver tomando muita bomba e estiver saindo um leitinho da minha peitiuca. Que acontece, sabia? Quem toma muita bomba. É, quem toma bomba lá, dependendo... Aí o Cariano explicou isso no meu podcast. Que aí começa a fazer uma parada dentro de você que faz igual a da mulher quando ela tá grávida, que começa a sair um leite. Ele falou, mano, imagina, você tá lá no ato lá e aí a mina resolve dar uma mordida na sua teta e sai um leite na boca dela. Como você explica isso? E se você ainda não tirou a calça pra provar que lá embaixo você é você, tá ligado? Ixi, vai causar um... O certo não seria comparar com a bomba peniana? Eu pensei nisso. Porque é uma parada que só o homem usa. É. Tá ligado? É uma parada que só o homem usa. Porque a mulher também usa essa bomba. É, porque a mulher... E o carro é... Quem enche... Ah, apesar de que isso aqui foi um meme pra zoar ela. Mas quem enche pneu com uma bomba de... De bike? Não, e uma bomba de bike. Tá ligado? Segundo dado, absorventes menstruais têm uma taxação equivalente a bens de luxo. Tá, mas até aí o que que tem a ver, mano? Porque bens de luxo tá cheio de mulher aí luxoando por aí. Tem umas que até esbanjam, tá ligado? No luxo, tá ligado? Eles esbanjam no luxo, esbanjam nas viagens, esbanjam em todo canto. Não entendi o que que isso tem a ver. Sei lá, uma coisa que só o homem usa, que a mulher não usa. Vamos pensar aqui, ó. Que seja equivalente ao... Papel higiênico daquele mais barato. Mulher não usa esse bagulho. Tá ligado? Normalmente é só o homem que usa. Jornal. Jornal. Tá ligado? Pra limpar a bunda. Duvido que uma mulher limparia a bunda com jornal. O homem limparia... O meu pai, quando eu tinha ferro velho, ele botava uma lista telefônica pendurada. Tá ligado? Que era mais barato do que você ficar comprando um papel higiênico. Papel higiênico pra maloqueira é foda também, né, caralho? Tipo, os caras cagavam no bagulho e usavam a lista telefônica. Você arrancava uma página, tá ligado? Aí. Já se informava. Já se informava ali de algum produto ou serviço. Isso devia fazer um mal, né, meu? Por quê? Limpar a bunda com jornal. Tinta, essas coisas. Deixa eu ver se eu entendi. Um amarelinho. Calma aí. O camarada usa droga, o camarada bebe, dorme na rua, come craqueira, sem camisinha, mas pra Cleide ele limpar o bumbum dele com uma página de lista telefônica. Não, eu não tô falando dele. E o meu pai, o meu pai é o seguinte, o meu pai, ele não botava uma privada privada. Ele botava aquela privada tipo de indiano, que você tinha que ficar tipo agachado, tá ligado? Aquela que era só a louça assim no chão, ó. Tá ligado? Ele nem colocava uma privada que você sentava, podia pensar na vida e pá, não. Era aquela que você ficava pique macaco, tá ligado? Tipo, pra você não ficar confortável, né? Tinha que ser tipo... E pra Cleide? Ai, que eu limpei minha bunda, fiquei doente. O que que você... Não, o cara vai no médico. O que que você tem, nego? Tá ligado? Coceira. Tô com coceira. Ah, estou com uma coceira. Ele falou, mas por quê? Ele falou, não, eu tenho uma vida normal. Eu bebo, eu uso droga, eu como craqueira sem camisinha. Eu durmo na rua, eu uso rato de travesseiro. Não, mas, nossa, o que que será que você fez de diferente? Não, eu limpei a bunda com uma página de lista telefônica. E tô com uma dor no joelho, porque eu não podia sentar no vaso, porque eu tinha que ficar, tipo, agachado, tá ligado? Aí, vamos continuar, tá ligado? Ó, antes de você continuar, teve um cara que foi lá no São João, lá do Carlinhos Maia, e levou um choque no Toba, você viu isso? Jura? Ele foi fazer cocô lá atrás dos camarim lá, dos camarim não, do palco e tal, e tinha uns fios, aí ele agachou pra, enfim, pra fazer lá as necessidades, e tomou, chamou, ele ficou desmaiado e tudo. Aí o cara falou, imagina eu explicar que o cara morreu no meu São João, porque levou um choque no Toba? Depois ele mentiu, disse que tinha tomado um choque, sei lá, pegou num fio e tal, porque tava com vergonha de admitir. Tiroso da porra, né? Vamos ver o outro produto aqui, ó. O terceiro dado, anticoncepcionais, tem quase o dobro de tributos do que um Viagra. Então, mas o anticoncepcional é pra você não ter alguma coisa. Que é pra você não ter filho. O Viagra é pra você ter alguma coisa. Como é que a gente, como é que você compara os dois? Ter alguma coisa? Quem é a beneficiada do Viagra? Não é o homem, na boa. Não é o homem, lá quem é o homem também. Quem é a principal beneficiada do funcionamento? Dos dois casos. Se tá tomando anticoncepcional, você namora e tal, você vai tomar. Verdade, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. É um método contraceptivo escolhido pelo casal. Então, no caso do Viagra, no caso dos dois, não é só pra mulher. É, eu também, eu também, eu também é anticoncepcional durante muitos anos. E a mulher não toma anticoncepcional pra não transar. Tipo, se ela não tá transando, ela fala, não, eu vou tomar. Sim, você tá casada, agora eu não quero, você toma. Hoje eu tenho o Dio, então eu não preciso tomar. Mas é um método contraceptivo que o casal escolhe para não ter um filho. Você poderia fazer, como chama aquele negócio quando faz? Sabe o que é engraçado? A Tabata não tá lutando pra que todos os impostos abaixem. Ela tá falando assim, não, mano, só os impostos das mina. Só os impostos que eu acho que é das mina. Porque, que nem você falou, o anticoncepcional não é só da mulher. É pro casal. É pro casal, tá ligado? Agora eu nem tinha me tocado disso, é igual o Viagra. É, tem muito tempo. Ah, mas é o homem que toma Viagra. Tá, mas ele toma pra quê? Pra se acabar na mão? Tá ligado? Ele vai gastar uma grana pra se acabar na mão. Tá ligado? Pra curtir o Olifãs, né? Ai, meu Deus. Ô, mano, a gente não vai pra frente nunca, né, mano? Ó, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. O Kim Pahim compartilhou isso aqui. Tá ligado, irmão? Kim Pahim.